Fala galera do Doze Indies Brasil, trazendo um videozinho aqui com um pouquinho de pop anos 80 e 90 para vocês. Começando com Steve Wonder, Part Time Lover, Rick Astley, australiano, Tina Turner, o mix, capa da BMG, maneiríssimo disco. Com a versão Extend, ok? Bill Medley, The Time of My Life, Eurythmics, mais um australiano, Taylor Danny, mais um também australiano, 45 RPM, novinho. Rick Astley, australiano também, She Wants To Dance With Me, Terrence Kent Darby, Wishing Well, Genesis, Invisible Touch, Who Lose The Power of Love, tema aí do filme De Volta para o Futuro, Frank Smith, Double Dutch Buzz, Michael Sambelo, Maniac. E para fechar aqui, o clássico, Rita Lee, Roberto de Carvalho, lança perfume com vocal e do outro lado, o instrumental, capa da gravadora original, prensagem mexicana. E tem muito mais, dá uma passadinha aqui na 1220 para conferir, aceitamos cartões e você pode pagar também pelo site com o seu cartão de crédito. Aguardamos a sua visita.